Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos começando aqui mais um conteúdo no canal JNTV. No último dia, 8 de agosto, o cantor Cristiano Neves gravou mais uma nota, né, falando aí a respeito da sua saúde. Ele testou positivo para a Covid-19 e está hospitalizado no Beneficiência Portuguesa em São Paulo. Oi, gente querida, beleza? Cristiano Neves, passando aqui para abraçar todo mundo, abraçar todos vocês. Hoje, 8 de 8 de 2021, aqui diretamente de São Paulo, aqui do hospital, Beneficiência Portuguesa. E hoje o meu dia foi ótimo, viu, maravilhoso, sem dor, tive dor nenhuma, graças a Deus. Só estou fazendo aí uma bateria de exames aí, um check-up, já estou aqui já, então tem que aproveitar, né, fazer um check-up aí. Não pode fazer show mesmo agora, tem que dar um tempo, fazer um check-up na saúde, de novo, para ver como é que está, a diabetes, como é que está o coração. O coração não tem nada, a menina falou que eu estou com o coração de criança, viu. Fiz exame aqui, o eletro aqui foi show de bola, viu. Exame maravilhoso, muito bom. Estou livre de coração, estou livre de vírus, vírus também não tem mais, graças a Deus, passou. Estou aí, estou aí, vivendo, graças a Deus, né, na bordo do possível. Tá bom, e como é que estão vocês aí, como é que estão a nossa Bahia, como é que estão São Paulo, o Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Brasil todo aí, viu. Um abraço aqui do cantor Cristiano Neves, Sergipe, Brasília, Tocantins, Goiás, Brasil todo aí. Um grande abraço aqui do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Manaus, e o resto do Brasil, né. Um abraço aqui do cantor Cristiano Neves, de coração a todo mundo, tá bom. E vão curtir aí as minhas novas músicas, estão lindas, maravilhosas, ouço direto aqui, já cansei de ouvir. Cada um, melhor que a outra, tá bom. É de Madri é o nome do CD, pode checar aí no YouTube aí, bota na janelinha lá do YouTube, pesquisa lá, coloca Cristiano Neves, é de Madri, CD completo. Você vai ver, viu. Show de bola, viu. Tá bom. Um abraço pra vocês, minhas fãs, meus fãs de todo o Brasil. Ziu, Ziu, do WhatsApp, os grupos do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, Instagram, TikTok. Todo mundo aí, um grande abraço, carinho dos Cristiano Neves, tá. E tudo de bom pra todo mundo, felicidade, estamos juntos, juntos e misturados. Fazer que nem o outro menino, meu amigo, juntos e misturados. E aí, paixão. Viu, tudo de bom aí pra toda a galera massa aí, aqui com o curso Cristiano Neves, minhas músicas, cartão no quintal, cigana, e decisão, né, desliga e vem, quanto tempo faz, peço perdão, e outras, e outras, e outras, e outras, mais de cem sucessos aí, que o povo canta sozinho nos shows. Se para assim, o povo canta sozinho, viu. Muito legal. Se quiser ver meus shows aí, tem no YouTube aí, viu. Coloca lá, Cristiano Neves, shows pelo Brasil. Você vai ver um monte de show que eu já fiz. Vou fazer mais ainda, se Deus quiser, viu. Tá bom, gente. Tudo de bom aí, aproveita e já escreve no meu canal aí, Cristiano Neves Oficial. Cristiano Neves Tópico, também. Tá bom. Que eu vou gostar muito, ficar feliz. E vamos ser parceiro. Parceiras. Não é não? Vamos ajudando o outro, na corrente de fé. Deus no comando, Deus na alegria, Deus na vida. De todas e todos, viu. Tudo de bom. Isso que eu desejo a todos vocês. Quem tá comigo, tá com Deus, viu. Ó, quem tá junto comigo, tá com Deus. Pode ter certeza disso. A minha fé, a minha pessoa, aquilo lá em cima, tá bom. Transmite pra você. Você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa que vai ter muita saúde, muitas alegrias. Tá bom. Trabalho, vida financeira boa. Fé, é fé. Fé, fé e fé. Tendo fé. Fé em Deus e Jesus Cristo, você vai longe, viu, gente. Tá bom? Grande abraço. A todas e quantas e quantas vezes eu já fiquei internado, já. Graças a Deus, tô aqui sempre florescendo aí. Cada dia que passa florescendo mais ainda. É uma árvore que nasce novinha, cresce de novo. E, né, várias vezes, graças a Deus, é uma alegria enorme, um sentimento gostoso que eu tenho pelo Jesus Cristo, por Deus. Beijo, Pai. Beijo, pai. Tá bom, gente? Tudo de bom pra todo mundo. Uma excelente semana pra todo mundo. Que Deus proteja ali os lares de todas e todos, tá? Seu carro, seu trabalho, sua casa, enfim. Onde quer que você esteja, tá bom, gente? Beijo carinhoso do cantor Cristiano Neves a todos vocês. Valeu, tamo junto, isso é nóis! Muito bem, gostaram então da nota aí positiva do nosso cantor Cristiano Neves? Então inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente continuar criando conteúdos pra você aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, como eu já falei. Grande abraço, bom começo de semana pra você. Tchau, tchau.